Salve salve rapaziada, tudo bem? Dando início a mais uma game player Crossfire Legends Mobile Hoje o ping do jogo está altíssimo hein rapaziada? Não! Quer outra? Volta para o lobby! Rapaziada, meu tiro foi esse hein? Mano do céu! Não, para achar esses caras dá trabalho, velho! Achei ó, está lá em cima da rampa! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Farron Fire in the hole! Tchau, tchau. Vem devagar, hein Se meter a cara aí vai levar a capa Essa pistola aqui, cara Na minha opinião, ela é ruim demais, velho Demora muito pra carregar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem